Olá pessoal do YouTube, Favarão, bom o seguinte, hein? Todos esses polos agora aqui estão saindo com um aviso sonoro de cinto de segurança na parte de trás, né? Nos bancos traseiros, ou seja, todos os bancos agora, não colocou o cinto? Alguém sentou? O negócio vai ficar pitando lá e, meu, começa pitando numa boa e vai ficando irritante. É obrigado a usar cinto, já sei. Ele deveria ter colocado um negocinho pra ficar buzinando no teto, assim, bem na orelha de quem não quer colocar o cinto, entendeu? Agora, como não é o caso, o negócio toca lá no painel e é bem na orelha do motorista, então, seja qual for o teu motivo, que você quer desabilitar isso, não é difícil, é bem simplesinha e vamos mostrar como é que você faz pra desabilitar. Tira esse banco, tá? Só puxar aqui, ó. Tira ele ali dos cintos de segurança. Aqui embaixo, você já vai ter, nessa parte aqui, ó, um chicotinho. Você vai ver que ele liga tanto esse cinto aqui, quanto aquele outro cinto ali, tá? Que são as travas, né? Você vai ver que tem lá um conectorzinho nesse e um outro conectorzinho de quatro pinos naquele ali. Esse aqui são dois pinos, tá? O que você vai fazer? Simplesmente desconecta desse, desconecta daquele e já era. Um negócio não vai mais ficar apitando quando alguém sentar aqui. Simples assim. Qual que é a explicação de como é que funciona? É o seguinte, quando ele tá assim, ó, sem cinto nenhum, ele tá fechado. É um circuitinho, você vai ver que são dois fios. Então, são dois fios pra esse e lá são quatro. Por quê? Porque dois fios é pra um lado, dois fios é pro outro. Ou seja, a mesma coisa desse aqui, tá? E aí, o que que acontece? Quando tá assim, desconectado, que não tá fivelado o cinto, ele tá em curto. Tá fechado, circuito fechado. Quando ela conecta o cinto, que ela põe a trava, ele abre. Então, ele abre o circuito. Então, ele tira o curto. Tanto faz esse ou aqueles dois lá. Beleza? Então, quando você desconecta o cabinho, é como se tivesse afivelado o cinto, entendeu? Tá lá travadinho, conectado, bonitinho. Tanto esse, aí você tem que desconectar o outro lado também, entendeu? Porque se a pessoa sentar no meio ou sentar na outra ponta, vai começar a tocar. Vou pegar agora o cinto aqui, ó. Vou colocar, tá? Vou sentar aqui na parte de trás, ó. Ó lá. Não tem nada aceso, avisando que eu não coloquei o cinto, né? Agora eu vou pra parte do meio. Ó, continua sem nada, tá? E agora eu vou aqui pro lado da direita, tá? Nada, tá? Agora eu vou passar pra esse banco aqui, ó. Banco da frente que eu não desabilitei. Ó lá. Banco dianteiro. Tá? Agora eu vou pegar o cinto, ó. Vou colocar. Não coloquei até travar, eu vou travar, tá? Ó. Ó lá. Pronto. Beleza? Então os dois da frente eu deixei. Fala aí... E aí você coloca o cinto porque você quer. E não porque o carro tá te torturando. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Um abraço e até a próxima. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri